Quando as tristezas te assaltarem no caminho escuro Não desanimes com a tua cruz, olhe pra Jesus Um dia vai passar o temporal e brilhará a luz Nos teus momentos de aflições, olhe pra Jesus Um dia vai passar o temporal e brilhará a luz Nos teus momentos de aflições, olhe pra Jesus Olhe pra Jesus, porque em tudo ele é poderoso É o mesmo ontem, hoje e sempre será Pois com alegria ele ouvirá tua oração Não desanimes com a tua cruz, olhe pra Jesus Passando as lutas, voltando a paz ao teu coração Não desanimes com a tua cruz, olhe pra Jesus Porque a gratidão que vem da alma, mas amor produz Nos teus momentos de alegria, olhe pra Jesus Porque a gratidão que vem da alma, mas amor produz Nos teus momentos de alegria, olhe pra Jesus Olhe pra Jesus, porque em tudo ele é poderoso É o mesmo ontem, hoje e sempre será Pois com alegria ele ouvirá tua oração Não desanimes com a tua cruz, olhe pra Jesus Não desanimes com a tua cruz, olhe pra Jesus Não desanimes com a tua cruz, olhe pra Jesus Não desanimes com a tua cruz, olhe pra Jesus O que é isso?